O que é o professor Mário? O que é o professor Mário? Mas isso vai ajudar você no seu processo de neurologia e na ciência e no exercício da sua profissão. Olha bem, parafisiquismo sempre ajuda todo mundo, desde que não tenha assédio. Assédio que eu estou falando é o alto assédio. Já ocorreu comigo sentir um cheiro de rosas e, posteriormente, uma calmaria íntima impressionante. Isso seria um livro de parafisiquismo impressivo? Sim, até um certo ponto. Mas, agora, isso de sentir o cheiro para depois ficar com a calmaria ainda não é o ideal. O primeiro aí, sentir cheiro é a holorização. Isso mostra que você estava com bloqueio. Então, julgar algum remédio ou que parece perfume para acalmar você, para depois você ficar bem. Agora, porque o ideal é isso, é chegar igual hoje lá. O nosso amigo chegou, não tem nada de usar qualquer coisa. É sentir o negócio e fim de papo e sem discussão. Não tem nada de usar.